Tá legal, bandalha, eis o trato. Você deixa ela ir e nós nos rendemos. Falou, fechado. Aí, se eu fosse você, eu não confiaria nesse camarada. Temos outra escolha? É isso aí, meu chapa, não tem algemas neles. Tá, você nos pegou. Então deixa ela ir. Agora! Olha aí, se querem saber, eu não gosto dessa atitude. Eu acho que vou mudar de ideia. Olha aí, rapazes, algema minha garota também. Parece que o miolo mole esqueceu do nosso trato. Vamos ter que partir para a ignorância. Tô com você e não abro. Que tal nosso esquema radical? Ah, sem essa de esquema. Eu quero dar um pau neles. Ah, não amola, Vene. Agora! É, eu me amarro nisso. Menos dois de maçãs. Saia da minha cola, idiota. Não vou com a cara desses capazes. A mãezinha de vocês não avisou que é perigoso brincar com arma? Podem se machucar. Valeu. Agora eu vou pedir com cheitinho pela última vez, ô imbecil. Deixa ela ir. Nada disso. Negativo. Vene, agora! Ih, errou, ratinho. É, tem hora que a gente erra, né? Mas tem hora que a gente acerta também. Eu não falei? Ai, cai fora, Charlie. Não, sem vocês não vou, não. Só porque o bandalha não cumpriu o trato não significa que nós também não. Ele ainda é além. Vamos tirar as motos daqui antes que o gorila acorde. Ih, cadê os goedores? A gente se vira. Vai nessa. Ah, peguei você! Tentou escapar, é? Ah é? Pra você ver a sua incompetência. Em pé de guerra. Versão brasileira. Herbert Richards. Oh, loja! Senhor... Senhor comandante, que desagradável, ô que surpresa agradável. Ah é? Então onde está a tradicional saudação para o Tarqueana? É, realmente, senhor comandante, não estou muito afim disso. Agora! Poupança com poupança. Olha só como a gente requebra e balança. Agora que nós já requebramos, posso saber por que o senhor chamou, comandante? Eu estou apenas checando, bolacha. Bolacha, eu chego amanhã. Você pretende mostrar serviço até lá, não é mesmo? Ah, 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 com licença, comandante. O que é? Eu estou com os gatos, chefinho, aqui na cadeia. E agora? E agora? Bolacha, você mencionava algum problema. Problema? Ah não, senhor comandante, nenhum problema, nenhum problema mesmo. Para falar a verdade, eu pretendo acrescentar toda a cidade de Chicago à sua imensa lista. É, oh, parabéns. Mas fique sabendo que desta vez tem que ser para valer. Cérebro! Chamou, chamou, chefe. Chamei. Como está a nossa escavadeira? Já está quase pronta, quero chefe. Então, só preciso de um operador, alguém que tenha experiência neste tipo de trabalho. Por acaso, eu já me antecipei e já resolvi o problema para o senhor, caro chefe. E veja, o camundongo. Tá maluco? Outro rato. Rato? Isto é um rato. Sou camundongo. Eu como ratos no café da manhã. Sim. Gostei dele. Esses criminosos meritíssimo sequestraram o honrado prefeito, destruíram o prédio diamante, atravessaram sem autorização a fábrica de aço local e, 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 e assaltaram uma loja e resistiram à prisão. É, é isso. Gão na perpétua. Pô, o cara tira graxa para tudo quanto é lado. Que coisa feia. Eu detesto injustiça. Fique aí. O que é que você vai aprontar agora, cara? Você não é advogado. Não, mas já vi muitas cenas de tribunal nesses filmes da vida. Amiritíssimo, eu tenho uma objeção. Tereira? E qual é? Meritíssimo, eu creio que ficou bem claro que a demolição do prédio diamante já havia começado antes de chegarmos lá e, portanto, essa é uma acusação totalmente infundada. Não fomos responsáveis. Está dizendo que... E também é fato que, desde que a gente partiu para o resgate... Eu acho que... Ele tirou tudo isso da TV? É, só que sem intervalo comercial. E a gente não podia ter roubado a tal loja de jeito nenhum. Eu acho que isso seria demais para três motoqueiros. Meritíssimo... Já concluí minha defesa. Ah, sei, sei, sei. Brilhante defesa. Eu acho. Este tribunal considera os três inocentes. Já pode ir. As chaves. Gente, eu ainda estou tentando achar um advogado, mas eu vim mais rápido que eu... Ah, advogado? Não, não, sem mais advogados. Por favor, eles estão livres. E saiam depressa daqui. Livres é o que você pensa. Eu vou ter que prender eles de novo e para sempre. Vai ter que nos pegar primeiro, panaca. É, e nós já vamos nessa. Você vai ficar aí. Ei, tire essas algemas de mim. Seus malditos ratos motoqueiros. Olha aqui, pessoal. Seja qual for a do bolacha, vai acontecer logo. E ele está construindo alguma coisa grande numa fábrica secreta fora da cidade. Eu não sei o que é. Mas se bolacha está nessa... É porque é chumbo grosso. Vamos lá, pessoal. Está na hora da gente... Vem colar! O chefe não vai gostar disso. Aí está, caro chefe, a nossa escavadeira. Com os diamantes roubados como dentes, ela mastiga qualquer coisa. Incrível. Mas é de bom tamanho? É o suficiente para fazer toda a mineração em um só dia. Digam adeus a Chicago, pessoal. Porque amanhã, a esta hora, não vai sobrar nada desta cidade. Vamos, de partida desta coisa. Tenho que roubar uma cidade. Tudo pronto. Podemos nos mandar, chefe. Vamos à luta! Nada disso, bolacha! Você não vai acabar com o Chicago se a gente puder evitar. Vocês estão muito enganados. Sabem? Vocês não serão capazes de me deter, seus roedores repulsivos. Ei! Isso não inclui você, claro. Agora sim! Vão para o inferno, seus cretinos! Peraí, não é melhor a gente recuar? Vamos dar no pé! Acabem com eles! Agora a cidade de Chicago é toda minha. Esses caras são uma pedra no sapato! Vamos fazer um loop legal! Segura aí, Charlie! Ah, ficarão malucos! Ai! Você vai curtir, é chocante! É demais! É a sua opinião! Eu me abarro nesse lance! Eu acho que chegou a hora de jogar o lixo fora! É, parece que eles estão bem à vontade! Mas cadê o bolacha e aquela escavadeira? Eu tenho a impressão que o buraco é mais embaixo. Ah, é isso aí! Beleza! Eu vou terminar este serviço rapidinho! Discava-se! É que tô ligadão! Que lindo! Maravilha! Para Chicago! A gente podia ter chegado aqui pelo outro buraco! Que isso, cara! Qual seria a graça? Já era, pessoal! Olhem! Bolacha está minando toda a cidade! E se ele alcançar os prédios com gente dentro? Parece que o bolacha finalmente vai botar pra quebrar! E nós também vamos! Peguem o restante dos diamantes e vão nessa! Que gratificante! Me lembro dos últimos dias em Marcos! Preciso contar ao comandante! O que é que foi, bolacha? Não está vendo? Estou no banho! Está legal! Fale! Vamos! Ah, vamos esquecer a saudação desta vez! Falou? Ah, só desta vez! Chamou pra comunicar seu fracasso, é? Negativo! Em toda a cidade de Chicago está desmoronando neste instante! Eu lhe garanto que farei a entrega! Acho bom, porque do contrário vai lamber o sabão do meu banho com a sua língua! Não se preocupe, meu caro comandante! Nem mesmo os motoqueiros vão poder me deter agora! Essa não! A escavadeira está indo na direção do prédio da rádio do George Brown! Desgraçado! É, parece que está fria mesmo, hein? Agora é a gota d'água! Estou com muita raiva! É! Ele está jogando sujo agora! Olha aqui! Nenhum imbecil vai destruir minha estação de rádio favorita! Tomara que os ajustes funcionem! Está na hora da gente ir fundo, pessoal! E estamos indo! Vamos nessa! Está dando certo, gente! Eu acho muito chato! Eu não acho chato, eu acho uma curtição! Não estamos emparelhando, está rápido demais! Que tal pegar um atalho? Quê? O quê? Me sigam! Ah! É o metrô, gente! Que chocante! Próxima parada! Cara de bolacha! Ainda não destruímos aquele prédio da rádio? Está quase! Ele já vai cair! Veja! Acabou a festa, bolacha! São aqueles malditos roedores! Acabe com eles agora! É agora, gente! Atirem à vontade! Prefiro atirar na escavadeira! Não discuta! Vamos mandar aquele rato para o lugar de onde ele veio! Boa ideia! Acho que ele não é de nada mesmo! Estão virando! Uau! A gente é ou é o máximo? Por aqui não, seu idiota! Faça a volta! Aqueles ratos estão me irritando! Então, cuide deles! Com prazer! Para mim não há nada melhor do que uma brilheta! Sujou e agora? Sujou geral! Não! Agora está limpo, motoqueiros! Para mim! Sabem! Vocês serão eliminados! E adivinhem quem vai cuidar disso! O Demolidor! Vocês vão virar picadinhos! Vão se dar mal! Está na hora da gente acabar com a perseguição! Rapidinho, porque o rádio pegava lá de baixo! A escavadeira está bem à frente! Prepará para a Operação Tourana! Mas, cérebro! Eles estão vindo na nossa direção! É, procedimento de emergência! Eu odeio aqueles ratos de esgoto! Agora ele vai sossegar o facho até o cérebro mandá-lo de volta para o buraco de onde veio! Tá! Agora que pegamos o rato, vamos pegar o bolacha! É, agora sujou! Os controles pifaram! Não! Tenho que ter um controle! Ache o prefeito! Agora já era a bolacha! A brincadeira acabou! Nada disso! A política é um jogo de poder, Roedor! E nesse jogo eu ainda estou ganhando! É uma honra lhe dar uma carona, Excelência! Leve-lhe daqui, Vini! Nós cuidamos do resto! Tá! Vamos nessa! O quê? Para onde estamos indo? Não! Meu prédio! Não! 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 Isso aqui foi uma boideira! E agora? Não! Não, não, não! É, eu gosto Prefeito, sinta-se em casa Obrigado, obrigado Vocês não apenas salvaram a minha vida Como também a cidade O que é isso? Não foi nada Foi moleza, fizemos a nossa obrigação Não, eu quero recompensá-los Que tal três ingressos para a ópera? Obrigado, mas... A chave da cidade Ingressos para o jogo dos policiais Estacionamento grátis Não, não, não Ah, então, rapazes, eu sinto muito Agora eu só tenho cupons para três cachorros quentes e refrigerantes Valeu, até logo, prefeito Até logo, até logo Então você fracassou, afinal O que tem a dizer a respeito, bolacha? Posso oferecer a tradicional saudação plutarquiana em consideração Este é o banheiro da tripulação Agora ao trabalho Ah, que maravilha que é sorros quentes Bebida E rock'n'roll Sobre água fresca Sobre água... Nada disso, não vão sair dessa fácil, não A cidade está um ocor Temos que pôr mãos à obra e ajudar a limpá-la Mas é que... Ô, gata, tá se esquecendo que nós salvamos a cidade? Será que isso não conta, não, é? Vocês são bons cidadãos, não são? É, ela tá certa Vamos dar uma força Puxa vida Eu sabia que esse trabalho seria sujo Mas assim também é demais Já que estamos de ponteira Vamos levar a sujeira Já que estamos de ponteira Vamos levar a sujeira Já que estamos de ponteira Segura E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri